Olá, minhas manas! Então, está tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito, muito que sim, que estejam todos muito, muito bem. Bem, antes de mais, eu quero agradecer pelo feedback recebido pelas visualizações do vídeo passado. Muito, muito obrigada a você que me assistiu, sendo do meu Facebook, sendo daqui do YouTube. Muito, muito obrigada! E antes de começarmos para o nosso vídeo, eu já vou te pedir, por favor, ajuda-nos a crescer. O nosso canal é novo. Então, ajuda-nos a crescer. Faça com que esta família do Universo do Amor cresça, cresça. Então, dá o seu gosto, comenta, dá sugestões de vídeos, critica, mas crítica construtivas, que vai nos fazer melhorar. Olá, Elsa, devias fazer mais assim, Elsa, devias falar mais assim. Olha, a próxima vez faz assim, faz assim. Tá bom? Por favor, por favor, faça isso por mim. Bem, hoje vamos para mais uma reflexão. Hoje vamos falar por que que muitas das vezes nós ouvimos, porque hoje o mundo tem muita informação. Hoje, em qualquer sítio que a gente vai, aqui no YouTube, em qualquer sítio que a gente vai, nós encontramos muita informação. E informação, às vezes, muito valiosa. Que fazem com que nós agregamos mais conhecimento. É muito valiosa. Mas, mesmo tendo esta toda informação, mesmo lendo livros, mesmo lendo palestras motivacionais, muitas das vezes, muitas das vezes nós até aprendemos. Quer dizer, ouvimos. Ouvimos e dissemos, uau, que vídeo mais bonito, uau, que livro mais fantástico, uau, me fez... Eu aprendi muita coisa, eu aprendi como ser dona de casa, eu aprendi como ser, não sei o que... Muita, muita, muita coisa. Ouvimos muita, muita, muita coisa. Vemos muita, muita, muita coisa. Mas, só fica mesmo aqui. Não conseguimos tirar daqui, da teoria, para colocar em prática, na nossa vida, dia a dia. Eu quero te perguntar a ti, por que? Por que? Eu parei... E fiquei assim a pensar, né? Por que que está assim? Por que? Por que que está assim? Tanta informação. Até no Facebook, as pessoas partilham coisas muito bonitas. Ah, a pessoa tem que ser assim, você é quem te faz mal, não precisa fazer isso, não sei o que... Postes tão bonitos, tão refletidas, que te fazem você parar e refletir, analisar, coisas muito, muito bonitas. Mas, quando você vê, quando você vê no dia a dia, a vida desta pessoa que publica coisas bonitas, fantásticas nas redes sociais, não se refletem naquilo que ela publica, naquilo que ela escreve. Por que? Eu fiquei a pensar e eu pude ver que, muitas das vezes, o ouvir não é necessário, não é... Quer dizer, nós não podemos só ouvir, porque muitas das vezes nós nos empolgamos, né? Vimos um livro muito bonito, com um conteúdo que talvez estava a faltar em nossa vida, né? Então, nós nos empolgamos demais, uau, que bom, que bom, que bom. Mas, nós não paramos para poder entender. Nós não paramos para poder entender. Então, a diferença entre ler e se empolgar, é a diferença entre ver um vídeo no YouTube e se empolgar e entender. Quando você entende, você tem bases do conhecimento, você tem raízes do conhecimento, você se pergunta por que esse conhecimento na minha vida, né? Por quê? Porque quando você tem, você aprende, não é, um conhecimento, quando você entende, de facto, aquele conhecimento, você agrega muito, muito, muito mais conhecimento do que aquele simples conhecimento. Não sei se estou a vos fazer perceber. Vou só dar um exemplo de um casal, né? Vamos lá ver, um casal. Um casal que se entende, que se entende na perfeição. Acredito que todos nós temos na família um casal que a gente vê, uau, esse casal, sim, senhora. Se entendem muito bem. O que é que às vezes pode acontecer, né? De tanto se entenderem, há coisas que o homem não precisa falar, né? Não precisa falar, a mulher vai entender. Há coisas que a mulher não precisa falar, mas como eles já se entendem, o casal já se entendem, então o que é que vai fazer? Até aquilo que a mulher ou o homem não falou, o cônjuge vai entender, vai perceber. Então, é exatamente isso no conhecimento. Conhecimento é isso. Conhecimento você tem que entender, né? Você precisa perceber que às vezes te falam que é A, mas você vai... Por que que é A? Ah, então se é A, o A fez isso, fez isso. Ah, então o A deu B, o B fez isso, fez isso. E nesta de questionar, nesta de questionar de críticas, é que você vai entender até mais do que aquele conhecimento limitado. E isso é que vai nos fazer nós entendermos. É como se você, para quem é pai, né? É como se você tem a tua filha, né? Você ralha a tua filha porque fez alguma coisa errada. Você não pode simplesmente dizer, Mas eu te mandei isso, você não fez isso. Tu tens que fazer com que a tua filha perceba, entenda o que ela fez está errado. Ela precisa entender. Porque por isso é que muitas das vezes, os nossos filhos fazem coisas por trás de nós. À frente de nós está uma pessoa, por trás de nós são outras pessoas. Muitas das vezes é por causa disso. É porque ela não entendeu. Você diz assim, filha, tu não podes sair, não podes ir para a rua sem a mamã. Mas você não fez a tua filha entender por que ela não pode ir na rua sem a mamã. Então, tu precisas fazer com que a tua filha entenda que filha, tu não podes ir à rua. Porque tu ainda és pequena, filha. Tu ainda não tens a capacidade de discernir o bem e o mal. Porque lá fora a maldade, lá fora as pessoas perversas. E tu não tens essa capacidade de distinguir, não, esta pessoa é má, esta pessoa pode me fazer mal. Então, ela precisa entender. Quando ela já entende, tá? Presta um, é só que é para eu poder entender o meu raciocínio. Quando o filho já entende, ah, a minha mãe só diz que eu não posso ir na rua por causa disso, disso, disso. Porque é perigoso. Porque, olha, se eu ir para a rua, pode aparecer alguém, pode me roubar. Nada a ver como é que vai agregando mais conhecimento. O entender agrega mais conhecimento. Quando tu tens esse entendimento, aí o teu conhecimento tem raiz. O teu conhecimento tem bases. E não tem como, quando o teu conhecimento tem raiz e bases, não tem como você só aprender na teoria e não colocar na prática. Por isso é que é muito bom a gente puder entender. 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 Não ouvir. Porque ter muita informação nos passa, nos passa muita informação. Boas. Mas a gente só não consegue pegar essa boa informação e colocar na nossa vida por falta de entender. Então, é este o meu ponto de reflexão. Espero sinceramente que você que está do outro lado possa me entender. E qualquer coisa, deixa nos comentários. Comenta. Eu estou aqui para interagir. Estamos aqui para interagir. Se tem alguma coisa ali para acrescentar aqui no vídeo. Eu ficarei muito grata. Ficarei muito feliz em ler o comentário. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Então, tchau, tchau. Até a próxima.